Eu sou o Manuel Guimarães, sou do Inescide, e isto é uma demonstração do Projeto Rates, que é um projeto europeu, em que o Carlos participa, que é um do trabalho. O objetivo do Projeto Rates é trazer as ferramentas de inteligência artificial para o público mais comum, distribuí-las pelos developers que as quiserem. O que nós fizemos nesta demonstração foi reunir todas as ferramentas que nós fizemos de inteligência artificial e colocar-nos todos num cenário que o público pudesse chegar em inteligência artificial e em realidade virtual, que é o que está aqui a passar. E, portanto, o cenário que nós fizemos foi um interrogatório da PJ, em que o jogador pode escolher a pessoa que quer interrogar, uma senhora ou uma senhora, e vai-lhe fazendo perguntas. E todo o modelo por trás, a respeito, usa as ferramentas que nós envolvemos, assim como o diálogo e assim como o sistema todo de realidade virtual.